Bom dia, boa tarde, boa noite, tá voando? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Eu sou o David aqui, vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nosso conteúdo será gramática. Vamos iniciar o capítulo 2 do nosso livro de gramática, o segundo capítulo do nosso livro. Finalizamos aí já a questão de escrita, substantivos, adverbios, verbos. E agora vamos passar para os adjuntos, que é o conteúdo do nosso segundo capítulo do livro. São os adjuntos. Um conteúdo muito legal, também muito interessante de se estudar, tá bom? São complementos na frase, eles não são termos necessários, eles apenas servem para complementar, dar um significado complementar. A gente vai estudar tudo isso aí ao decorrer desse segundo capítulo, tá bom? Então, peço com vocês aí, abram seus livros na página 34, livro de gramática. Enquanto vocês pegam seus livros, eu vou colocar o cabeçalho aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Beleza, vamos lá agora para a página 35, página 35, vamos começar estudando sobre os adjuntos adverbiais, adjunto adverbial. Adjunto adjunto adverbial, aí temos uma tirinha que diz o seguinte aqui, revisamos o estudo da pangeia, da formação da terra, dos continentes, dos países, mares e oceanos. Alguém, alguém quer perguntar, vamos fazer o estudo da pangeia, como você pode perceber no segundo quadrinhos, como você pode perceber no segundo quadrinho, a palavra amanhã situa a realização da prova do professor Ptolomeu no longo período de tempo que é o futuro. Ou seja, a prova de hoje, o que é o futuro da pangeia, a prova do professor Ptolomeu no longo período de tempo, ou seja, o que é o futuro da pangeia, a palavra de geografia será realizada no dia seguinte, àquele em que ele revisou todo o conteúdo. E coxinha ainda tinha dúvida sobre tudo. Como vimos no capítulo 1, a palavra amanhã se classifica como adverbio. A gente já estudou os adverbios, já sabe que existem adverbios de tempo, que indicam o tempo quando alguma coisa vai acontecer, ou quando alguma coisa já aconteceu. Essa classificação corresponde, portanto, à análise morfológica. Já na análise sintática, observaremos a função dessa palavra em relação ao restante do período. Nessa perspectiva, dizemos que ela assume a função de adjunto adverbial, ou seja, é um adverbo que está cumprindo a função de um adjunto adverbial. Bom, aí temos aqui, o adjunto adverbial nada mais é que o adverbio ou uma locução adverbial em relação ao período. Os adjuntos adverbiais podem ser colocados em diferentes posições do período, de acordo com as normas de uso da língua. Normalmente, eles aparecem imediatamente, antes ou depois do termo que modifica. Esse termo pode ser um substantivo, um adjetivo, um verbo, outro adverbo, ou mesmo um enunciado. Vejamos outros exemplos. Aí temos aí, nas páginas a seguir, faremos atividades. Agora vamos analisar outros exemplos aqui. Vamos para a página 36. Aí temos o primeiro exemplo aqui que diz o seguinte, a Eurásia é uma massa continental muito grande. Aí temos aí, adjunto adverbial, muito. Segundo, segundo a teoria de Weissner, os continentes flutuam à deriva. Adjunto adverbial, dois adjunto adverbiais. O professor Tolomeu explicou muito bem a teoria da deriva continental. Temos aí outros exemplos de adjunto adverbiais. Pronto. Então, basicamente, pessoal, adjunto adverbial é um conjunto de adverbios. E a maior característica do adjunto é que ele não é necessário ali. Como assim não é necessário ali, professor? Então, vamos lá. Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos lá. Adjunto adverbial. Um adverbio presente no período, mas que não é necessário para completar o significado da oração ou do período. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Presta atenção aí. Vamos lá. Não é necessário para completar o significado da oração. Se você analisar todos os exemplos que foram dados até então, você vai perceber que nenhum deles é necessário para o significado da oração. Por exemplo, a Eurácia é uma massa continental muito grande. Esse muito não é necessário. Outro exemplo. Os continentes flutuam à deriva. Não é necessário. O professor Ptolomeu explicou muito bem a teoria da deriva continental. Também não é necessário. Basicamente, pessoal, os dois termos necessários, os dois elementos sintáticos necessários para completar o significado de uma oração, são os sujeitos e o predicado. Fora esses dois, nenhum outro é necessário. Apenas o sujeito e o predicado. Tá bom? Então, essa é a definição de adjunto adverbial. Beleza? Vamos agora para a página 37. Pronto. Temos aí. Adjunto adnominal. Quarto quesito. Chamamos de adjunto adnominal o termo que caracteriza ou determina o substantivo. Assim, esse adjunto tem valor adjetivo. No período, as classes de palavras que exercem essa função são os adjetivos, os artigos, os pronomes adjetivos e os numerais. Aí temos aí. Os continentes estão flutuando à deriva sobre o manto pastoso e quente terrestre. Os movimentos que ocorrem no centro da Terra deslocam blocos rochosos. Esses movimentos desencadeiam terremotos e a formação de cadeias montanhosas. Nesses exemplos, observem que as palavras destacadas, adjuntos adnominais, sempre estão associadas a um substantivo. Assim, podemos dizer que o adjunto adnominal só existe na companhia de um substantivo. O qual, como vimos, delimita, modifica ou especifica fora desse arranjo. Então, adjunto adnominal é parecido com adjunto adverbial. A diferença é que, ao invés de ser um adverbio, vai ser um adjetivo. Tá bom? Então, vamos colocar aqui. E aí E aí E aí Pronto. Aí, aqui na página 38, nós temos aí uma atividade sobre esses adjuntos adnominais e adverbiais. Algumas dessas atividades aqui, pessoal, eu vou responder com vocês e outras ficarão por conta de vocês, tá? Vejam, pessoal, outra coisa importante. Vejam que os adjuntos, eles só ocorrem com os modificadores, que são adjetivos e adverbios. Eles não ocorrem com substantivos e verbos. Por quê? Porque esses dois são necessários para completar o significado de um período, de uma oração. Eles são necessários. Sem eles não existe período, não existe oração. Tá bom? Por isso eles não são, não existe adjunto verbal. Só se for um verbo que não está ali, realmente exerce uma função verbal. Aí podemos dizer, tá? Mas fora isso, não existe um adjunto verbal. Beleza, pessoal? Aí temos aí uma atividade na página 38. Vamos realizar aqui agora, na aula. Onde primeiro diz o seguinte. Leia com atenção o texto abaixo. Aí temos aí. A Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos. Quando chegar aos 5,6 bilhões, porém, será um planeta morto. A vida por aqui só tem mais 1 bilhão de anos pela frente. E isso na mais estupidamente otimista das hipóteses. Letra A. A que classe de palavras pertence a palavra estupidamente? E aí, pessoal? Estupidamente pertence a que classe de palavras? Pertence a classe de palavra adverbial. É um adverbo, tá? Estupidamente. Um adverbo de maneira. Letra B. Qual é a função sintática que essa palavra exerce no período? Qual é a função sintática que ela exerce, pessoal? A função de adjunto adverbial, modificador. Letra C. No contexto em que foi empregada, a palavra estupidamente modifica o sentido de qual palavra? Explique. Ela modifica o sentido da palavra otimista. Ela está dando aí uma intensidade, uma intensificação no significado da palavra. Ela está intensificando o significado da outra palavra. Letra D. Identifique no texto uma oração que exerce a função de adjunto adverbial de tempo. Indique no texto uma oração que exerce a função de adjunto adverbial de tempo. Aí temos aí, a Terra nasceu a 45 bilhões de anos. Quando chegar a porém, a gente não pode ainda ver. A 4 bilhões de anos, né? Temos aí, a 4 bilhões de anos também pode ser. A 4 bilhões de anos. Também temos aí um adjunto adverbial. Ok, pessoal. Aí temos aqui agora o segundo, na página 39. Vamos responder a 39 e a 40. A 39 pede para que a gente leia o texto. Placa contra placa. A crosta terrestre é uma quebra-cabeça com 12 peças em movimento. As placas tectônicas que suportam continentes e mares, em vez do encaixe perfeito das pecinhas de papelão, que divertem crianças e adultos, há tensão entre esses gigantescos blocos de rocha. Fazendo com que se desfolguem sobre o magno apastoso no interior da Terra. Os movimentos e as fraturas nos pontos de contato das placas geram os grandes sismos que liberam do fundo do planeta as poderosas ondas de energia mecânica capazes de fazer a Terra tremer. Quando o evento ocorre sobre o oceano, pode haver maremotos e tsunamis semelhantes ao que matou em dezembro de 2004 220 mil pessoas em 12 países do sul e no sudeste da Ásia. Aí temos aí o templo índio, destruído por esse homem que devastou o Sri Lanka em 2004. Aí temos aí. O conhecimento sobre as mais diversas classes morfológicas e sintáticas nos ajuda a tornar os nossos textos mais dinâmicos, evitando certos problemas que atrapalham a leitura, como a repetição desnecessária de palavras e expressões. Pensando nisso, responda as questões a seguir. Aí temos aí a letra A. Identifique os adjetivos presentes no primeiro período do texto. Identifique os adjetivos presentes no primeiro período do texto. No primeiro período do texto, nós temos aí os adjetivos, a crosta, terrestre. Temos terrestre e tectônico. Terrestre e tectônico. São os dois adjetivos presentes, terrestre e tectônico. Letra B. Qual é a função sintática desempenhada por esses adjetivos? É a função de adjunto adnominal. Estão descrevendo o substantivo, caracterizando-os. Letra C. Para evitar a repetição de um desses adjetivos no texto, o autor preferiu substituí-lo mais adiante por uma locução adjetiva. Identifique essa locução. Nesse caso aí, pessoal, ele é substituído por da terra. Para não ficar terrestre, 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 ele colocou um outro, uma locução que tem o mesmo significado, que exerce a mesma função. Terceiro, leia o texto a seguir e responda às questões propostas. Por volta de 4,5 milhões de anos, nosso planetário assemelhante é uma enorme bola de fogo, formada por diversos minerais que se encontravam em estado pastoral, em função das altíssimas temperaturas a que estavam submetidas. Letra A. Como se classifica morfologicamente o termo destacado? Temos aí, por volta de 4,5 milhões de anos. Temos aí a locução adverbial, né, pessoal? É o termo destacado, é uma locução adverbial. Exerce a função de adverbio, tá? E também, é... Exerce a função de adverbio e está aí vindo como uma locução, tá? Letra B. Identifique o trecho do período sobre o qual esse termo atua sintaticamente. Aí temos aí, o adjunto adverbial, pessoal, é... Ele atua sobre a oração, né? Ele está atuando aí sobre a oração, que é o nosso planeta era semelhante, é uma enorme bola de fogo, tá bom? Ele está atuando aí como uma oração. E o último, que é o parco, que diz o seguinte, analise as orações abaixo. Temos a primeira que diz o seguinte, Quando morei em Minas Gerais, fiz muitos amigos. Naquele tempo, conheci muitas pessoas interessantes. Em Minas Gerais, vivi a melhor fase da minha vida. Ó, aí temos aí. Em quais orações os termos destacados têm a mesma função sintáquica? Em quais, pessoal? Quais têm a mesma função sintáquica? Em quais? O primeiro e o segundo, pessoal, eles exercem uma função sintáquica de tempo, tá bom? Quando morei em Minas, naquele tempo, exercem função de tempo. Porém, os três também aí são adjuntos adverbiais, tá bom? São adjuntos adverbiais. Então, todos eles, tecnicamente, exercem a mesma função. A diferença é que o primeiro e o segundo exercem a função de adverbios de tempo, indicando tempo, beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente continua falando sobre isso. A gente vai responder as atividades para a gente poder finalizar esse segundo capítulo e passarmos para o nosso terceiro capítulo do livro. Beleza, pessoal? Bem, vejo vocês na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Como vocês sabem, podem me consultar lá. Eu vou ajudar vocês, tá bom, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula. Boa semana para vocês, bom descanso e qualquer coisa podem me dar um presente, tá bom, gente? Tchau e até amanhã na nossa próxima aula de produção textual. Espero todos vocês lá. Beijão, pessoal, e até a próxima aula. Tchau. Tchau.